Bom, minha gente, vamos passar uma mensagem aqui hoje, né, ainda a gente vê muito sofrimento nesse planeta, um destruindo os outros sem motivo aparente, né, para vocês que ainda tem a visão apenas do presente, o planeta é difícil, né, mas o planeta está se purificando e junto com ele os que aqui habitam, e a purificação significa expurgar tudo que não é bom. Todas as negatividades, as energias destrutivas e irmãos que vibram nessa faixa não estão conseguindo controlar essas energias, por isso presenciamos acontecimentos que por muitas vezes nos chocam, mas fazem parte do processo de purificação. O antídoto para não se deixar envolver nessas energias pesadas é a oração. Como a oração é importante? É manter bons pensamentos, focar no bem e enviar energias de amor para o planeta, envolvendo todos os seres que nele habitam. Através da oração e da meditação estarão conectados com Deus e com a egrégora de luz que trabalha incansavelmente no bem, para a transição planetária, para acontecer dentro da programação do nosso Pai Maior. É, fique no bem, faça oração, vamos juntos fazer essa egrégora, essa corrente de amor, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, meu gente.